Olá trader, aqui é o professor Norton aqui da Wall Street Invest hoje análise day trade do dia 17 de maio de 2023 e eu me chamo Norton e hoje o mercado é a estratégia oingo boingo como sempre, na maioria das vezes, deu certo hoje análise logo após a abertura do mercado à vista mercado de ações 10, 10,5 mercado uma tendência de alta muito clara que deu-nos a batida a bater a nossa meta então, lógico, não seja escravo da meta isso é super importante dizer e hoje entradas muito claras depois, o mercado ficou um pouco lateralizado como sempre, durante o período da tarde o mercado fica um pouco mais lateralizado principalmente no mini índice, no dólar hoje o dólar ficou completamente lateralizado mas hoje eu vou mostrar para vocês quais foram as operações que eu fiz e quais operações você poderia ter feito usando Fibonacci, médias móveis, padrões de candle e claro, leitura de candles e claro, também a parte de notícias e também claro, sempre com uma de praxe quem vê, eu sempre respondo nos comentários comenta aqui abaixo o que você operou no dia de hoje vamos ao nosso vídeo de hoje no dia de hoje, pessoal, nós tivemos muitas ações principalmente ações relacionadas ao turismo por exemplo, a Gol uma alta de mais ou menos 10% uma coisa muito relevante se a gente pegar as ações aqui da Gol 4, por exemplo na Gol 4, o que nós temos aqui? nós tivemos uma forte alta no preço das ações uma alta de quase 10% vem de uma alta forte nesses últimos meses começo desse mês, mês de maio tem uma alta bem forte mas assim, pessoal, nunca se sabe empresas aéreas são empresas, infelizmente, que não tem um caminho muito longo no longo prazo então isso acaba influenciando bastante a Petrobras está devolvendo tudo o que ela ganhou no dia de ontem e claro, influenciou a alta do índice o índice não subiu tanto devido às empresas como varejistas e empresas, por exemplo, do turismo não subirem tanto por que essas empresas do turismo e varejistas estão subindo bastante, pessoal? isso deve uma possibilidade da diminuição dos juros ou seja, incentivando as pessoas a comprar e financiar mais viagens e produtos como, por exemplo Magazine Luiza Local Web várias empresas relacionadas ao varejo hoje, no Minintes pra quem já me conhece quem acompanha as análises sabe que rompeu a mínima do primeiro quen do dia no gráfico de segundo você entrou comprado alvo o que? indicador VWAP alvo na VWAP né, pessoal? hoje deu 120 pontos com o contrato em Minintes isso daria mais ou menos 25 reais mais ou menos se você operar por exemplo eu quero operar com 5 contratos aí deu 120 reais só que você entra já no mercado com essa gordurinha você já entra já pô mais assim mais relaxado mais tranquilo já abre a operação o mercado o dia sem mais tranquilo com uma gordurinha a mais um dinheiro que você não tava acostumado a ter nas primeiras operações tá certo? hoje também foi um dia muito bom pra fazer operações a favor da tendência foi o que eu fiz fiz o Oingo Boingo e fiz operações logo a favor da tendência né o que que eu utilizei? duas médias exponenciais ambas de nove períodos tá? duas médias deslocadas de nove períodos uma de ambas exponenciais e uma delas deslocada um período para frente tá? e o MACD histograma ele é na cor verde né indicando a possível tendência ideal só que a entrada que eu fiz foi quando o mercado retornou pra média tá? a entrada que eu fiz foi exatamente aqui pessoal às 9h45 da manhã foi exatamente quando o mercado ele retornou pra média e o MACD estava verde não adianta eu querer entrar logo no começo que achar que é o começo às vezes você acha é o topo tem que esperar uma confirmação então são dois né cruzamentos de médias MACD histograma verde indicando uma tendência de alta dentro do mercado então são vários fatores que acabam influenciando as suas operações dava pra ele ter entrado um pouquinho mais pra frente? dava mas o MACD ele começou a perder a força ele não começou a ficar tão relevante o quanto ele estava no início do dia então são coisas que você acaba utilizando você acaba fazendo as operações sem saber então cuidado tá? pra você sempre levar em consideração como é que o MACD está atuando também pra quem gosta mais de fazer operações como Price Action o que nós tivemos aqui? hoje se a gente pegar um gráfico maior um zoom out aqui a gente consegue observar que existem algumas regiões de resistência como essa como essa né regiões importantes em que o mercado dificilmente ele rompe o teto se você acompanhar dificilmente o preço ele vai romper essa região tá? foi o que aconteceu hoje pessoal hoje nós tivemos aqui muita gente fala que é uma estrela cadena isso aqui é uma é um martelo invertido tá? nós tivemos aqui um martelo invertido numa região de resistência indicando uma reversão de tendência então quem comprou aqui embaixo por exemplo igual o meu caso eu comprei aqui o meu stop loss pessoal foi com base no análise técnica né? foi nessa mínima foi um stop loss hoje de mais ou menos 400 pontos foi um stop loss bem grande né? pra quem tá iniciando são 80 reais mais ou menos stop loss e nesse caso com 80 reais stop loss é... pra uma operação só é um pouco pesado pra muitas pessoas né? então tem que tomar muito cuidado quando você for entrar e o meu alvo também foi de 400 pontos então acabou chegando no alvo eu poderia ter esticado a minha operação até aqui em cima né? mas como todo mundo sabe eu não sou muito fã de fazer aquele chamado break even né? conforme a operação vai subindo a operação vai indo eu acabo não utilizando até mesmo usando as técnicas utilizando o MACD utilizando a parte das médias móveis também não tem problema nenhum dentro do mercado né? pra quem gosta de operar mais mercado lateralizado por exemplo eu Norton sou um cara muito fã de operar mercado lateralizado gosto muito de fazer operações quando o mercado está lateralizado no dia de hoje tá? nós conseguimos ver que o mercado ficou bem lateralizado ao longo dos dias ao longo do depois do movimento de alta ele acabou ficando bem lateralizado tá? nós temos regiões de fundo né? e regiões de resistência regiões de suporte e região de resistência foi formado uma região um martelo invertido não é estrela cadente um martelo invertido aqui na região de resistência indicando um movimento de baixa pra quem entrou no cruzamento de médias móveis foi bem eficiente essa saída então você poderia ter realizado teu lucro nesse movimento outro movimento interessante tá pessoal foi a operação aqui com base neste martelo aqui ó que é um martelo o martelo localizado em uma região de fundo tá? o martelo de suporte e nós conseguimos ver pessoal que esse cano aqui em confluência com o Fibonacci tá? nesse que nós podemos traçar aqui nós temos o Fibonacci de preso Fibonacci ou Fibonacci de retração tanto faz e nós temos que o mercado voltou exatamente na região dos 50% tá? e quem opera em mercados assim é bem interessante tá? porque nós temos a confluência do Fibonacci que é o 50% que eu vejo um dos pontos mais importantes de retração tá? região de suporte e um queno martelo pra quem não sabe eu tenho um vídeo só falando sobre queno martelo e exclusivamente aqui tá? então eu acho bem bacana essa técnica que vai funcionar bastante em suas operações pra quem gosta de operar mercado lateralizado pessoal eu gosto muito de utilizar um indicador que chama-se estocástico lento esse indicador estocástico lento eu vou deixar somente ele que eu vou apagar aqui esse é um indicador muito bom é um indicador sensacional tá? muito bom mesmo e esse indicador estocástico lento pessoal ele mostra quando o mercado está sobrecomprado ou seja com excesso de compras em relação quando o mercado está sobrevendido ou seja com excesso de vendas então ou seja quando ele está sobrecomprado ele tende a cair quando ele está sobrevendido ele tende a subir porque ele está com excesso tá? nos seus extremos eu pessoalmente gosto muito do pré-mercado lateralizado o mercado está em seus extremos nós conseguimos ver que nesse que aí no martelo teve mais uma confirmação qual foi? né pessoal estocástico lento abaixo de 20 isso é uma possível reversão a tua entrada nesse caso com base no estocástico lento seria no rompimento que é no martelo stop loss 50 a 100 pontos abaixo da mínima do martelo então são ferramentas que auxiliam bastante no teu operacional principalmente mercado lateralizado e nesse caso seria uma operação de mais ou menos stop loss de mais ou menos 120 pontos 140 pontos o teu alvo tem que ser no mínimo 140 pontos para compensar e para valer a pena essa operação tá? então com base no estocástico quem usou no dia de ontem também foi muito eficiente em dias com mercado lateralizado pô norte eu quero operar em dias de mercado em tendência não use o estocástico lento usa o indicador chama-se IFR indicador de força relativa tá? quem operou também hoje no mini dólar pessoal WDO viu que o mercado está bem lateralizado o mercado está bem lateralizado mesmo e se a gente utilizar o indicador estocástico lento até apagar aqui de novo a média que ele fica aqui ele ficou bem nos extremos hoje né? e indicando regiões onde o mercado ele pode inverter ele pode começar a cair então são regiões extremamente importantes dentro do mercado que sim vão te auxiliar em suas operações dentro do mercado financeiro tá? isso acaba influenciando bastante em suas operações principalmente com base em leitura de mercado lateralizado então o dólar chegou a bater R$4,98 agora está R$4,94 com a mínima em R$4,93 centavos outro ponto muito importante pessoal é que como a Petrobras perdeu a paridade internacional dos preços se a gente acompanhar aqui nos principais sites de informações hoje vou pegar aqui para vocês o CNBC o CNBC é um dos principais sites de cotações mundiais o petróleo está subindo 2,68 e mesmo assim a Petrobras está em queda porque ela perdeu a paridade isso lógico influencia influencia bastante no preço da Petrobras mas agora como ela perdeu a paridade isso acabou influenciando tanto na queda de preço do combustível tanto na oscilação das ações da Petrobras já o mercado que operou no mercado Forex nós temos o EURSD caindo 0,22 queda bem baixa nós temos o mercado americano eu falei para vocês que eu vou entrar detalhes o gráfico do mercado americano e nós temos o mercado cripto as bitcoins subindo 1,54% e claro as principais notícias se você quiser você pode traduzir o site com as notícias em português as ações fecham em alta o Dow Jones sobe 400 pontos com o trade desificando otimistas com acordo de teto de dívida ou seja o que é o teto de dívida pessoal teto de dívida quando o país tem um limite em março de gastos isso é muito bom para evitar a inflação e analisando o mercado americano nós temos aqui o índice SP500 teve um movimento muito forte e de alta claro né pessoal isso influenciou bastante o mercado brasileiro quando o mercado brasileiro quando o índice pessoal ele está em alta e o mercado americano em queda eu já fico um pouco desconfiado opa melhor analisar melhor tá melhor analisar melhor essas operações ali e eu vou ter muito cuidado mas quando o mercado americano está em alta o mercado brasileiro tende a seguir alta também no mercado americano a gente consegue ver que o SP500 ele ficou lateralizado a mesma coisa que o mercado brasileiro você pode usar estocástico lento você pode usar movimentos em tendências isso acaba influenciando bastante em suas operações certo perfeito pessoal então esse foi o mercado americano na plataforma do MetaTrader inclusive hoje grande parte de corretoras de forex mercado americano fornecem ela com as cotações em tempo real gratuitamente ok então uma coisa bem bacana que eu estava passando para vocês outra técnica pessoal que eu acabei utilizando no dia de hoje nome n'índice foi a técnica do Inside Bar para quem não sabe eu tenho um vídeo falando sobre Inside Candle aqui no canto superior e vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a questão do Inside Bar e pessoal a técnica do Inside Bar para quem não sabe tem um vídeo que eu falo sobre Inside Bar aqui um vídeo exclusivo sobre recomendo a todos vocês assistirem eu vou aqui apagar todos os meus estudos eu vou colocar aqui em seu recado de coloração para qualquer dúvida vocês vão ver o padrão sem regra de coloração mais Inside Candle aqui em Inside Candle eu vou clicar para inserir vou dar um ok então aqui pessoal com base no Inside Bar eu consigo ver várias entradas no dia de hoje por exemplo logo na abertura nós tivemos o Inside Bar que eu acabei localizando e vi que o Candle rompeu a máxima e eu deixo o Stop Loss programado conforme o Inside Bar então o Stop Loss que quase acionou o Stop Loss que quase acionou o Inside Bar dentro do mercado lógico o Inside Bar mais seguro o Stop Loss seria abaixo da mínima mais importante do dia aqui nós tivemos então o rompimento da máxima do que no seguinte é o Inside Bar indicando o movimento de tendência então médias móveis MACD Inside Bar e também claro algumas ferramentas como eu mostrei para vocês com base no Oingo Boingo e também as técnicas que eu mostrei com base no Fibonacci foram as operações de entrada no dia de hoje eu acabei fazendo somente médias móveis Inside Bar e Oingo Boingo acabei não fazendo outras operações após a lateralização tá nós temos o mercado americano movimento de alta e agora lateralizado o que nós poderemos esperar para o dia de amanhã para o dia de amanhã nós teremos pessoal aqui ó os pedidos iniciais de seguro desemprego será as nove e meia da manhã isso é muito importante você acompanhar no dia de amanhã as notícias é uma notícia mais importante que nós teremos no dia de amanhã nós estamos com um projeto pessoal de lançar uma morning call tá com vídeos semanais tá três vezes por semana uma vez por semana ou todos os dias conforme vocês forem gostando é sobre morning call quais são as operações do dia quais são as probabilidades de operações do dia quais foram as notícias o que pode impactar o dia será pela manhã deixa aqui nos comentários o que você acha disso tá certo então também não esqueça de comentar aqui abaixo o que você operou como você operou qual foi a técnica de operação se deu gain ou se deu loss tá certo muito obrigado pra você que me assistiu não esqueça de se inscrever nesse canal curta, comente e ative o sininho pra não perder absolutamente então até mais muito obrigado